Nós temos informações novas a respeito desse caso, olha, o que a gente sabe é que o Felipe Gabriel Jardim já vinha ameaçando a família desde sábado, fazendo um verdadeiro terror na cabeça de todo mundo. Tanto que o pai, né, dessa namorada, dessa ex-namorada, na verdade, decidiu abrir um boletim de ocorrência, dentro da razão dele, abriu um boletim de ocorrência, fez o que era certo, né, levou isso até a polícia civil e o Felipe ficou sabendo, ficou sabendo e veio até aqui para se vingar dele, dizendo que tinha acabado com a vida dele. Nós conversamos com a filha da vítima, que não é a ex-namorada, né, a filha da vítima que estava trabalhando na farmácia também no momento em que tudo aconteceu. Ela contou que ele só chegou falando assim, você acabou com a minha vida e atirou duas vezes contra o senhor, né, ele tem 62 anos, estava trabalhando também do lado de dentro do balcão, quando recebeu esses dois tiros aí, que um acertou a cabeça e outro acertou o peito. Daqui, o Felipe fugiu em um carro branco. Nós temos, nós estamos mostrando aí as imagens de circuito, né, que já estão na mão dos policiais, todos os batalhões da polícia envolvida, envolvidos, viu, Loares? A polícia militar toda, o Graer, BOP, enfim, vários batalhões que estão aí envolvidos nessa força-tarefa para prender o Felipe Gabriel Jardim, que era o atual chefe de fiscalização de trânsito da SMM, da Secretaria Municipal de Mobilidade. Ele tinha acabado de tomar posse de um cargo de chefia dentro da Secretaria Municipal de Mobilidade. Falo que era, porque com certeza será exonerado desse cargo depois disso, né, que é um absurdo tudo isso que ele fez, porque além de ter dado esses dois tiros, né, não aceitando aí o fim do relacionamento, esse homem ainda saindo daqui, sabendo do estrago que fez, continuou ameaçando os familiares, continuou ameaçando a irmã da ex-namorada dele, o cunhado, enfim, todas as pessoas que entravam em contato com ele, da família, ele ameaçava. Saiu daqui transtornado. E o João Rosário Leão, né, que foi o ex-sogro, né, que recebeu esses tiros aí, foi socorrido daqui em cima de uma maca. Por muita sorte, né, tem um hospital bem próximo, a farmácia, né, dele, e ele saiu daqui numa maca. Nós até temos imagens, se puder, coloque aí, para mostrar a correria que foi tentando socorrer esse homem o mais rápido possível. Graças a Deus, a notícia que a gente tem é que ele saiu daqui estabilizado, viu? E toda a polícia militar, como eu disse, já está todo mundo aí no encalço desse homem, tentando buscar ele e tentando ir atrás aí para negociar uma entrega em uma delegacia. Uma outra informação também que nós temos é que a família, obviamente, né, está com muito medo e a polícia também está garantindo a segurança dessa ex-namorada. O que aconteceu foi que eles namoraram por um ano e ela, já vendo ali que o comportamento dele, um comportamento muito agressivo, ele já tinha ameaçado ela outras vezes, quando ela tentou, né, terminou esse relacionamento, tentou se afastar dele o máximo que ela pôde e terminando o relacionamento, levando tudo que ela estava passando até a família, a família, é claro, apoiou a decisão dela e tentou garantir com que esse homem não chegasse mais perto dela. E por causa disso ele se revoltou, brigou com todo mundo e o pai, desde sábado, né, que ele vinha ali enchendo a cabeça de todo mundo, fazendo um verdadeiro terror na família dessa ex-namorada, o pai decidiu, o pai que é o dono da farmácia e também policial civil aposentado, decidiu abrir um boletim de ocorrência contra ele. Quando o Felipe ficou sabendo que o ex-sogro tinha feito, aberto esse boletim de ocorrência, né, veio até aqui e disse que ele tinha acabado com a vida dele e então deu esses dois tiros, fugindo daqui em um carro branco. Pois é, o pessoal confirmando aqui, né, policiais confirmando que o Felipe, ele é ex-soldado do CINVI, né, aquele extinto serviço, né, da Polícia Militar em Goiás, ex-soldado do CINVI, trabalhou como agente penitenciário e tinha acabado de assumir esse cargo de chefia na Secretaria Municipal de Mobilidade, a SMM, aqui de Goiânia, filho de um coronel da Polícia Militar. Então, ele teria ido, né, então, na área, tudo indica que ele estava revoltado porque a família registrou o boletim de ocorrência contra ele. Isso seria, isso teria provocado a ira dele? Exatamente, Olores. Ele, depois que ela, que a namorada, né, terminou o relacionamento, não quis mais, levou a família tudo que ela estava sofrendo, né, contou que ela já tinha, já estava sendo ameaçada, que ele estava com um comportamento muito agressivo, a família ficou do lado dela, né, claro, e tentou aí já conversar com ele, já garantir com que ele não chegasse perto dela, né, garantindo a integridade física dessa mulher. E ele, inconformado, começou a brigar com todo mundo, a mandar mensagens ameaçadoras, fazendo um verdadeiro terror na cabeça de todo mundo, das irmãs, dos irmãos, dos cunhados, enfim, da família inteira. Passou desde sábado, olha, sábado, domingo, realmente ali, ó, aterrorizando a vida da família. E nessa segunda-feira, na parte da manhã, o pai da mulher foi até uma delegacia, registrou um boletim de ocorrência contra ele, e quando ele ficou sabendo desse boletim de ocorrência, ele provavelmente ali, até com medo de perder o cargo de chefia, né, que tinha acabado de assumir, veio até aqui para se vingar, para se vingar de algo, né, que o senhor estava em pleno direito de fazer, pela integridade física dele e da família dele, que era abrir esse boletim de ocorrência. Então, quando o Felipe Gabriel Jardim chegou aqui, já desferiu dois tiros contra, né, esse senhor, um acertou, até onde a gente sabe, a cabeça e o peito, e ele saiu daqui, graças a Deus, estabilizado, em cima de uma mata, tem um hospital bem em frente, né, já foi socorrido quase que imediatamente, que as pessoas saíram daqui correndo, né, desesperadas, pedindo socorro lá mesmo no hospital, então não foi preciso nem vir uma ambulância para poder socorrer ele, foi uma força-tarefa feita pelas pessoas que estavam aqui, é um lugar muito movimentado, até vamos mostrar, André, porque aqui é a Avenida T4 com a T13, então tem posto de gasolina, tem comércio, tem hospital, é um lugar muito movimentado. E como a gente mostra, até vou dar um outro giro aqui para mostrar que ali, ó, tem policiais do Graer, né, policiais da polícia de área mesmo, da polícia militar, né, então todos os batalhões da polícia, praticamente todos, né, envolvidos nessa força-tarefa para prender esse homem. Nesse momento a gente mostra ali, ó, que chegou uma enfermeira, alguma funcionária do hospital, essa que está de rosa, um rosa, um pouquinho vermelho ali, ela é funcionária do hospital, provavelmente veio trazer notícias, né, do estado de saúde do João, ele que levou dois tiros e foi socorrido ali para o hospital, né. A gente até depois que tiver um tempinho aqui, ô Luares, eu vou checar essa informação também, para a gente saber, né, o estado de saúde dele, se Deus quiser trazer uma boa notícia aqui, né, em meio a esse caos que está acontecendo essa manhã de segunda-feira aqui em Goiânia, no setor Bueno.